Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele. Meus amigos, houve uma repercussão muito grande do que nós falamos aqui na semana passada em relação à questão de sermos o que somos. Lembrando até um pensamento de Frei Carlos, que Frei Carlos disse mais ou menos que essa questão de ser o quê é muito complexa. Porque se nós somos o que os amigos querem, alguns ficarão magoados. Se nós formos dissimulados, alguém vai perceber. Então, que a melhor forma de ser é ser você mesmo. E é verdade. E a gente vê que a cada instante, a cada momento, nós vamos encontrando pessoas que têm receitas prontas para lidar. para que você seja desta forma. Não é? Então, é a mãe que chega e diz para o filho, já velho, barbado, casado, com filhos também. Mas, meu filho, você deveria... É aquele amigo que chega e diz assim, no seu lugar. Mas, olha, Cada um age de acordo com as suas questões interiores, os seus valores, as suas conquistas. E nós não podemos, não deveremos, seguir regras de comportamento. Nós devemos sim constituir em nós, os princípios de ética, de moral, de sentimento cristão. Pronto. E aí, a nossa consciência direciona caminho como bússola. Esse é o ideal. E é por isso que tudo aquilo que nós vamos ouvindo, tudo aquilo que nós vamos lendo, deve servir para formar esse ideal de comportamento. Deve servir para formar este ideal de estrutura de relacionamento. Por isso que é muito difícil queremos agradar as pessoas. De uma forma unânime, permanentemente, é impossível. Porque alguém sempre vai estar esperando de uma forma diferenciada de você. e alguém vai estar sempre esperando mais de você. E alguém vai estar sempre esperando que você faça muito mais. E aí, é claro, muita gente faz aquele jogo de culpa, de colocar a vitimização, aquele sentimento, muitas vezes não é de uma forma direta, não, mas de uma forma subliminar. E nós? Que somos produtos de uma religião muito calçada na culpa, no medo, no pecado. Nos fechamos. E é preciso muito cuidado. Porque as pessoas, mesmo aquelas que nos amam, elas podem ser cruéis. elas podem ser cruéis. Porque em cima do desejo delas, elas podem pressionar, elas podem pressionar, podem chantagear, chantagear, com coisa do tipo, você nunca me elogia. E aquilo vai. Você só tem críticas, e reclamações. só que você tem situações que ajusta outras situações. Então, é muito importante que nesse processo, nós saibamos sim o que queremos. O que queremos da nossa profissão, da nossa vida, da nossa família, o que queremos do nosso ambiente de trabalho, o que queremos de uma religião, o que queremos, portanto, de todos esses aspectos do nosso viver. E muita gente vai levantar o epíteto, vai levantar o reproche com uma palavrinha que tenta embotar você de ser você mesmo. Egoísmo. Você é um egoísta. só pensa em você. E geralmente diz isso e sai arrebentado de sofrimento e dor. E aí você fica, se não tiver essa autodeterminação do que você quer, do que você saiba, do que você quer, você fica, poxa, eu sou egoísta assim, é? Eu sou egoísta. e geralmente essas pessoas gostam de levantar os momentos em que você foi profundamente egoísta. Porque você é egoísta, mas tem os momentos que você é profundamente egoísta. que já é um estado mais grave do seu egoísmo. E levantam. E você fica, poxa, eu fui? É muito interessante. Uma vez, construção interior, tinham duas pessoas que vieram para me cumprimentar. E Frei Carlos, na mesma hora, disse assim, dê aquela senhora, era uma senhora mais velha, uma senhora mais nova, dê aquela senhora mais nova um livro. Aí eu pensei assim, dá? Dá? Ele, por favor, meu filho. Aí eu dei. E não pediu para dar a outra. E eu registrei. Poxa, que coisa desagradável, vai dar a uma, vai dar a outra. Aí ele virou e disse assim, eu sei porque eu estou dando a mais nova e a mais velha saberá porque não está recebendo. Mas eu não seja por isso. Dei, na mesma hora, é o Espírito saber que ele estava fazendo aquilo por um estímulo, não para ser agradável socialmente. Quantas vezes nós somos agradáveis socialmente e nos perturbamos. Pense aí nisso, se você não já teve o momento de ser agradável. Sabe aquela coisa? Eu já contei aqui a vocês, eu estava na Alemanha e recebendo. aí ela virou e disse assim, com o papel na mão, Medrado, você vai querer comer o que amanhã? Aí eu virei assim, qualquer coisa, aí a amiga que estava servindo de intérprete, a holandesa que fala alemão também, disse, Medrado, diga especificamente. Aí eu virei assim, tá, sei lá, batata com com bife. Quantas batatas? Eu, porra, lá no Brasil não é assim não. Lá a gente diz que quer comer batata e bota lá uma porrada de batata e diz, tem mais lá dentro. Aí eu virei assim, não, as duas batatas. Aí eu cheguei depois que ela anotou e disse, eu quero me desculpar, pelo incômodo que eu vou dar a ela. Se a gente aqui diz, uma coisa desse tipo, a outra pergunta, que incomodo nada, que bobagem. Mas se você for parar para pensar, é um incômodo a pessoa sair para comprar o que a outra quer. É de fato o incômodo. Aí eu disse isso e a criatura virou e falou assim, não, de fato vai ser um incômodo. Eu zorra. Porque eu vou ter que sair cedo para ir para a feira para pegar os legumes, mas não tem problema não, eu vou com satisfação. aí eu cheguei para essa mente, que alemã grosseira. Medrado não é não, é a cultura. A cultura brasileira é da educação hipócrita. É da educação hipócrita. É aquela coisa que a pessoa bate na sua casa três horas da manhã, aí você diz, desculpe, lhe ter acordado, aí você fala assim, não tem problema não. Claro que tem, ele acordou três horas da manhã. Não tem problema o quê? Você pode dizer, não, me incomodou, mas deve ser grave o que se trata. É diferente. Mas aqui, se nós formos sinceros, fere. É grosseria. Então temos que dissimular, temos que mentir, sabe? Aí você atende o telefone, pô, está na hora do seu almoço, não é? Aí você, é, está. Mas olha, é rapidinho, viu? Aí, eu estou lhe incomodando, aí você diz, não, no meio da sua comida. As horas do seu pirão esfriando. Aí você diz, não, não. Aí a pessoa começa a falar, aí você está com a outra... Ah, tá bom. Então, quer dizer, nós dissimulamos, dissimulamos, dissimulamos o tempo todo. Então, claro, que essa é a nossa cultura. E o pior, que nós estabelecemos padrões para esta cultura. Padrões. E nos engessamos nesses padrões. E nem questionamos esses padrões. Antigamente, tinha que namorar, noivar e casar. Não podia pular o noivar. Era um padrão. Ah, e se alguém namorasse e casasse, a filha de fulã se perdeu. de repente, a bichinha até se achou, e se achou bem. Ou então dizia assim, fulano tirou fulana de casa. Tuca, você já tirou alguém de casa? Deixou lá na casa, não foi? Quer dizer, vai namorar, vai tirar de casa. E aquilo era, um Deus nos acuda. Tirou, tirou de casa. Eu me lembrei recentemente, até num programa lá da Metrópole, que eu fui em um casamento com minha mãe, e a noiva estava de azul. Um azul claro, porque naquela época, só branco. E eu comecei a perguntar, a minha mãe, minha mãe, minha mãe, porque ela está de azul? Depois eu falo com você, ela disse assim, ó minha mãe, ela está de azul, eu nunca vi uma noiva. Eu discreto, sempre fui. Sempre fui, muito discreto. Minha mãe, porque ela está casando de azul? Eu nunca vi ninguém casando de azul. Minha mãe puxou minha orelha, e ela disse assim, olha que a gente fala. Agora, eu quis saber, eu quis saber. aí uma vizinha, porque era filha de uma vizinha lá, me veio com a pérola de explicação. Eu devia ter uns 10, 11 anos. É porque ela merendou antes do recreio. Como tinha na família, como tinha na família a ideia, de que eu era muito inteligente, né? Um garoto, aí eu fiquei calado, fingindo que tinha entendido tudo. Para não ficar perguntando, e não dar a testar, de que não era essa inteligência toda, merendou antes do recreio. Imagine. Então, precisamos aprender sim, a quebrar esses padrões de cultura. Não é? Vocês querem ver, se alguém chegar aqui, com um cabelo, cereja, aí todo mundo vai olhar, e umas vão cegar, e ainda vai, olha ali, olha ali, olha, não é de ver, não, olha devagar, olha devagar, aquela que está vindo ali de azul, olha o cabelo da criatura, pelo amor de Deus. Não é? Aí a outra vai ser solidária, a fofoqueira, mesmo que não tenha achado nada de mais, gente, o que é aquilo? Agora vocês parem para pensar, vocês parem para pensar, se ela quis botar, as honra dela, cereja, e ela deve ter gostado, o marido dela, ou sei lá o que dela, não disse nada, ou de repente gostou mais ainda, e Kiko? mas não, a pessoa está com o cabelo esgrenhado lá, lambido, porque não deu tempo de fazer, o alisamento direito, mas vai falar do outro, é assim, e questiona, por quê? ontem eu recebi esse questionamento, ontem, eu estava, Henrique, com uma camisa de listra, na vertical, e uma gravata selita, com listra, na diagonal, eu quis, põe aí, eu tirei para mostrar, apaga a luz aí, do foco frontal, a luz, e é isso, obrigado, e ainda ficou muito, eu tirei ali na hora, no banheiro, depois, olha para isso, é elegantíssimo, Henrique, você não achou não? Vocês acreditam? Um colega seu, Mônica, juiz, um colega seu, o desinfeliz, ele chegou e disse assim, Medredor, você acha que combina? eu disse assim, eu acho, na minha opinião, quando, por exemplo, uma camisa de listra, a gravata tem que ser lisa, eu disse, na sua, quando, quando o Jô Soares, põe um paletó xadrez, e uma gravata de bolinha, todo mundo acha ótimo, olha para ali, é elegantíssimo, com a gravata, a lá CM, e isso me fez lembrar, vou falar sobre isto, as pessoas chegam a este ponto, de se incomodarem, com o seu gosto, de se incomodarem, com o que você elege, como sendo o que você gosta, mas sabe o que é? As pessoas temem, o que é diferente, o que foge do padrão, e é diferente, normalmente logo é apontado, é visto, é censurado, é criticado, quando eu comecei, eu já contei isso aqui, numeras vezes, botar a música popular no centro, aqui, porque só existia quanta luz, eu em tudo, quando era centro, era quanta luz, quanta luz, nesse ano, e os desafinamentos, piores do que os meus, descendo sobre nós, se é para concentrar, está complicado, aí eu comecei, foi um horror, eu já conversei, já falei isso aqui com vocês, teve uma senhora, que disse, eu me sinto num barzinho, aqui eu venci, é porque a cabeça da senhora está lá, tomando cerveja, traz a cabeça para cá, na certa ela ia, para o casquinha de siri na época, vocês sabem, o casquinha do siri, bambara, então quer dizer, hoje todos já colocam, já colocam, não sei o que, aí eu disse, Tuca foi chamado de maconheiro, uma senhora chegou, mas você sabe, que quem canta em trio elétrico, é maconheiro, aí eu virei assim, então o lugar dele é aqui mesmo, pobre do Tuca, não bebe nem cachaça, mas fumar maconha, então, as pessoas criam, essa menina que está com você, você está, é bonitinha, Tuca, eu estava me controlando, eu não ia falar isso, mas desde que você chegou, foi me dando comissão, Wanda, Wanda, você me conhece, Wanda, foi dando, é daqui de Salvador? É? Bonita ela, bonita, estão ficando, né? Você faz gosto, Wanda? Você também, Munga? Hum, Wanda, Wanda não vai fazer, Antônio César vai estar muito preocupado, com o gosto de Wanda, bonitinha, agora vem cá, você trouxe aqui, ela meio obrigado, ela veio querendo, ela veio por vontade própria mesmo, ah foi? Ah, legal, seja bem-vindo, não veio para agradar a Tuca não, veio? Ah não, legal, como é seu nome? Diana, caçadora, ou não é isso que significa seu nome? É, é, é isso, é o nome, isto é uma prova cabal, que a vida do outro é uma delícia, e vocês ficaram todos se espichando, para ver quem era, para ver quem era, há uma, há uma historinha, que evidencia muito isto, muito essa questão, essa questão do, do querer agradar, não é? Diz que um, um velho, um velho, disse ao neto, ô netinho, eu estou pensando em levar aquele, aquele jumento, para vender na feira, você quer ir comigo, para eu não voltar sozinho? Aí, ele disse, ah, eu vou, vou, eu vou, ah, então vamos, aí, eles saíram com o jumento, os dois montados no jumento, aí, lá fora, aí passaram por um vilarejo, aí, tinha umas pessoas, assim, da sociedade protetora dos animais, olha que absurdo, o pobre do animal, carregando, um homem, uma criança, isso é um absurdo, o negócio desse, o velho ouviu, ficou todo constrangido, e disse, ô meu filho, meu filho, você viu, né, o pessoal, o pessoal falou, é melhor você descer, tem problema, não vou, eu desço, aí, o garoto desceu, e o velho foi, montado no jumento, aí, mais adiante, outra aglomeração, aí, uma senhora, com um grupo, assim, disse, olha que absurdo, trabalho infantil, a criança, puxando o jumento, com o velho em cima, tem cabimento, um negócio desse, aí, o velho ouviu, falou assim, ô meu Deus, é mesmo, não tinha nem pensado nisso, desceu, botou o menino, aí, seguiu, mais adiante, tinha um grupo de aposentados, jogando dominó, aí, quando viu, mas olha que absurdo, não é nem um bebezinho, um menino, já grande, montado, e o velho, puxando o jumento, isso é um absurdo, um negócio desse, aí, o velho, mandou o menino descer, aí, disse, olha meu filho, vamos os dois andando, e a gente leva o jumento, vamos, aí, pronto, foram puxando o jumento, mais adiante, um grupo, de trabalhadores, aí, você, mas olha para ali, aquele velho, só pode ser português, porque vão, o velho e a criança, a criança, puxando o jumento, e o jumento não vai com peso algum, que absurdo, o velho já cansado, disse, olha meu filho, o jeito que tem, a gente carregar o jumento, vamos carregar o jumento, é exatamente o protótipo, da sociedade humana, é exatamente isto, a sociedade humana, é exatamente isto, se você for, por esses valores, que você ouve, sem fazer os seus valores, você está dentro d'água, dentro d'água, então, é você que tem que fazer, os seus valores, você que tem que fazer, a sua forma mesmo, de compreender, e de agir na vida, é você, claro, que isso não significa, que você não vai ouvir, que você não vai trocar ideias, que você não vai pedir sugestão, que você não vai discutir o assunto, claro que não, mas eu digo o seguinte, você precisa ter, o seu, é difícil, o seu é difícil, de valores, e as ideias, devem ser trocadas, para aperfeiçoamento, não para você, seguir, de jeito algum, e, e olha, quando você assume, que você sabe, o que você quer, as suas conquistas, ficam muito mais fáceis, porque você não fica, fracionando, energia, a energia está focada, como a loira, a loira fez isto, ela foi, vinha dirigindo o automóvel, a morena, a morena, aí vinha, quer dizer, a sarará, vinha dirigindo o seu automóvel, aí, viu assim, uma padaria, e parou o carro, estacionou, uma roda ficou, em cima do passeio, as outras três fora, aí ela desceu, foi na padaria, aí depois de algum tempo, veio o trabalhador, e disse, senhora, aquele carro, que está ali, é da senhora? Ela disse, é, olha, é bom, a senhora tomar cuidado, porque se chegaram a enchente, que estão anunciando aí, a enchente vai levar o carro da senhora, se preocupe não, eu estou com a chave, esperta, sabe o que quer, e aí não se deixa envolver por nada, nem por ninguém, e quando a gente desenvolve esse processo de confiança, porque a vida sabota a nossa autoestima, sabota, as pessoas parecem, as pessoas parecem, não a sua maioria, mas as pessoas parecem, que elas têm assim, uma certa satisfação, quando não lhe vê bem, eu sempre trago um exemplo, quando você encontra um amigo, e o amigo lhe pergunta, não é você, como é que você está? Você está bem? E você diz, pô, rapaz, estou bem, estou passando a fase ótima, tudo correndo bem, ah é, ah, que bom, ninguém vai lhe perguntar, por que você está nesta fase ótima? não vai, agora caia, na besteira, dizer, ah, eu não estou bem, não estou bem, está tudo dando errado, é, o que é que não está dando certo? Mas medrado é para ser solidário, aí você diz tudo que não está dando certo, que você não está tendo dinheiro para pagar as contas, que você entrou no cheque especial, e no coisa e tal, aí quando você, tece todo o rosário, aí no final, ele diz, ou ela, é, está ruim para todo mundo mesmo, e vai embora, eu quero ver, aqui já aconteceu, aqui já aconteceu, de eu, reclamar ali, e receber uma ajuda, pela reclamação que fiz, mas eu quero ver vocês, individualmente, fazer assim, uma queixa, e a outra pessoa, não se preocupe não, cadê suas contas, me dê suas contas, me dê, me dê suas contas, que eu vou ajudar, o que é, você precisa marcar, marcar o exame, tem que estar o que, quatro horas lá, na porta, eu vou para você, então, solidariedade, como? Deveria, deveria, mas, é isso mesmo, isso não deve, nos tirar o encanto desta vida, porque, se ao lado disto, que estamos aqui, descortinando, nós sentimos a frustração do processo, tem outras coisas que nos dão alegria, nos dão, aqui, ali, coisas que podem nem ser palpáveis, sabe, de repente, aquela música que você ouve, fala assim, olha, nunca mais ouviu essa música, e aí você viaja naquela música, não é? Então, é claro, a cada um, a garantia de que faz, com prestação de contas, aqui, e não, a pessoa alguma, diz que um casal, estava muito feliz, duas filhas, lindíssimas, as meninas, muito bonitas, loiras, bonitas, aí, o marido da mulher, diz, ó, minha filha, vamos ver se a gente tenta agora o menino, poxa, olha nossas filhas, são tão lindas, vamos ver o menino, garotão, bonitão, que não seja, sei lá, nem o José Medrado, mas que de repente, vocês parem com isso, quando eu falar uma verdade, não se rir em cima de verdade, e aí, de repente, não é? Aí, ela, acedeu, engravidou, foram fazer a ultrassonografia, menino, ah, aí, a felicidade foi geral, e já se começou a pensar no nome, e no nome, naquilo, e aquela coisa, toda a festa, o menino nasceu, feio, gente, feio, feio, era para ele ter entrado na fila de reencarnação dos feios, três vezes, ele entrou dez, quando ele viu aquilo, foi até a esposa, foi até a esposa, minha filha, eu fui ver nossos filhos, olha, eu vou lhe perdoar, porque eu amo você, tenha certeza disto, mas você me traiu, você me traiu, pode confessar, desta vez, não, deu para entender, Celeste? Deu, não é? Muito bem, muito bem, gente, vamos exigir do outro o que não oferecemos? Ela pensou em alguma coisa, vamos exigir o que não damos? Nos achamos importantes, arrogantes que somos, presunçosos, achamos que, as pessoas estão ali para nos servir, os familiares, sabe, e não precisa ter cargo de poder, nada não, muitas vezes, só membro de uma família, ou síndico de um prédio de dois andares, ah, já nos achamos a autoridade, se um não precisa nem isso, bastou alguém se reportar a nós, estando com a roupa, desgrenhada, desarrumada, só entre mim e a pessoa, e eu todo bonitinho, e a pessoa chega, porque você olha assim, e pensa, não me faltava mais nada, e alguns ainda chegam, a usar a pérola, você sabe com quem está falando? A gente vai se batendo com essas pessoas, e é interessante, que na hora, na hora da dor, todo mundo é nivelado, todo mundo, não sei, se era um homem bom, se não era, mas, o fundador, da Apple, com câncer, como é o nome dele? Steve Jobs, todo o dinheiro do mundo, foi embora, morreu, morreu, não sei, se era generoso, se não era, não entro nesse questionamento, eu estou falando do ter, quando chega, não adianta ter, agora, quando chega, e você é, adianta, aí adianta, você pode não ter, mas se você é, ainda que esteja no SUS, no Roberto Santos, mas alguém lá, vai tomar a frente por você, porque a sua energia, vai tocar algum coração, vai, vai sim, e pode ser uma pessoa estranha, que vai passar, vai lhe ver ali, na maca, alguma coisa assim, e fala assim, poxa, aquela pessoa já está ali, há muitas horas, vai, porque a energia do ser, se expande, se expande, o médico, nem saberá porquê, mas vai pegar seu exame, vai olhar, deixa eu ver de novo aqui, vai ter um cuidado maior, nem ele sabe porquê, mas isso vai ser feito, então é importante, quando nós agregamos, esses valores, e compreendemos, que a realeza, não é deste mundo, não é deste mundo, do mundo espiritual, está lá, olha, a parábola, de Lázaro, e o mal rico, Lázaro, comia das migalhas, do rico, mas no plano espiritual, lá foi Lázaro, e o rico, foi se queixar, mas ele comia, das minhas migalhas, não existe patente, no mundo espiritual, e para encerrarmos, meus amigos, vamos encontrar, pessoas diferentes, pessoas com os diversos tipos, de angústias, de sofrimentos, de recalques, de complexos, e isso vai formar um caldeirão, que essas pessoas, não se dão conta, mas que terminam, bebendo daquele caldeirão, e sendo pessoas, amargas, arrogantes, prepotentes, e elas vão se consumindo, a nós, se formos nos encontrando, com essas pessoas, é tentar entender, o que pode estar, por trás daquilo, uma frustração, uma dor, muito grande, não curada, um complexo, um recalque, aí vem Jesus, perdoa, Senhor, eles não sabem, o que fazem, é exatamente isto, e aí, eu agrego sempre, quando eu estou diante, de uma pessoa assim, por qualquer motivo, eu sorrio, e digo, nada, nem ninguém, vale a minha paz, não que eu não me aborreço, em determinados momentos, me aborreço, mas, eu fico, nada, nem ninguém, vale a minha paz, está rindo de que, nada, 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 não, é uma coisa que eu lembrei aqui, e é exatamente isto, então, pessoas, vão, existir assim, e para vocês, mulheres, principalmente, os maridos, esses são os carmas, de vocês, não os que frequentam, a cidade da luz, não, fique tranquila, Diana, não os que frequentam, a cidade da luz, não, quem frequenta, a cidade da luz, sabe, geralmente, são homens, muito sérios, de uma fidelidade, até por pensamento, vocês, por favor, não fiquem, com a cara fechada, nem abaixem a cabeça, porque senão, vão me desmentir, fica assim, concordando, vocês sabem qual é, aí, agora, aí fora, não, aí fora, a coisa está complicada, aí fora, a coisa está difícil, está muito difícil, vocês sabem, por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, entre, um homem, e uma manga verde, a manga verde, amadurece, eu vou dar um tempo, para vocês pensarem, entenderam agora, Diana entendeu, Diana entendeu, certo, mas, e são esses caras, que não frequentam, a cidade da luz, os daqui, fiquem preocupados, olha, alguns relacionamentos, tem acontecido, por aqui, sabe, eu ando até pensando, em colocar assim, umas plaquinhas, para que as pessoas, coloquem, no coração, então, coisa do tipo assim, eu estou elaborando isso, né, alugado, alugado, significa o seguinte, tem alguém, mas está doido, para se livrar, quando a gente fala assim, pô, fulano me alugou, fulano me alugou, então, alugado, né, solteiro, ah, é aquela pessoa, que está assim, livre, desimpedida, e de bem com a vida, não é, de outra forma, né, o casado, e a última plaquinha, aí é um risco, assim, terreno baldio, olha, não acha ingraça, porque terreno baldio, está aberto a qualquer coisa, a qualquer lixo, sabe, então, eu estou pensando, sim, gente, vai botar quem quer, quem quer, aí bota lá, terreno baldio, pronto, estou elaborando isso, nos acompanham os amigos de Orly, lá na França, meus queridos, Joaquim Isaura, da Casa de Redenção, esse ano, eu tenho que ir aí, a Paris, ver vocês, lá da Espanha, Paula de Vila Nova Gaia, lá de Portugal, Esté, Luísa, da Suíça, Pâmela, que teve bebê recentemente, ô Pâmela, hoje, no, lá no teatro, no, no programa, na sintonia, tinha um primo seu, ele disse, você estava na Espanha, eu disse, ela está na Suíça, discutimos, foi, precisou, até intervenção do segurança, porque o rapaz, você é primo, não sabe que ela está na Suíça, de Maceió, de Fortaleza, de Goiânia, Cláudia, de Juiz de Fora, um Belina, Lila, Bianca, Gustavo, de Ouro Fino, em Minas Gerais, Anderson, de Belo Horizonte, hoje, Robson Pinheiro, me telefonou, né, esse médio, desses livros, todos, que tem por aí, ele estava, eu disse, eu estou pensando em maio, dar um pulinho aí, na Cidade da Luz, eu venha, venha, Robson, então, é possível que em maio, ele venha aqui, numa terça-feira, ele vai me dizer, aí eu passo para vocês, de Belo Horizonte, Maria Ângela, de Campina Grande, na Paraíba, Cláudia, Renata, de Curitiba, Mácia, Baringá, Valdo, de Zabotão, dos Guararapes, do Rio de Janeiro, de Macaé, de Natal, de Parnamiri, no Rio Grande do Norte, de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, Edneia José Carlos, de Florianópolis, Cláudia, de Tubarão, Nilceia, minha querida Nilceia, de Sabino, de São Paulo, de Cafelândia São Paulo, Patrícia André, Aracaju, Sandra Patrícia, Diasdávila, muitas cidades daqui, do estado de Diasdávila, Barra do Jacuí, Pelagoinhas, Brumado, Jacobina, de diversos bairros aqui de Salvador, estão aí acompanhando a gente, Juracir, Sandoval, Girlene, Suzana, André, Edilce, Sidney, Cris, Tarsila, Gisele, Ana Márcia, Valéria, Gilmar, Cláudio, Tati, Patrícia e os cambau. Vamos apagar as luzes, que nós queremos mudar. Algumas vezes achamos que estamos sendo explorados, outras vezes achamos que as pessoas estão nos manipulando, outras vezes achamos que as pessoas estão nos usando, outras vezes achamos que as pessoas não estão sendo justas, sempre alguma coisa achamos em relação a alguém. Então, feche seus olhos e pense no que está mais lhe incomodando neste momento. Mais lhe incomodando neste momento. Dentro desse processo. Dentro desse processo. e faça uma idealização. E faça uma idealização do que você quer que mude. Faça essa idealização. Mentalize. mentalizar significa você visualizar de que forma você quer esta mudança. Levante, cumprimente a pessoa do seu lado para desenvolvermos a fraternidade. Diga uma palavra de estímulo. Tira aí, por favor. Tira aí. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos pedir as forças do bem que venham ter conosco. Vamos pedir aos espíritos que querem fazer o bem. Vamos pedir aos índios, aos caboclos, aos pretos velhos, aos orixás. Vamos pedir às ciganas. Vamos pedir à Legião de Maria. Vamos pedir aos jesuítas, aos franciscanos. Aos monges de Betano. Vamos pedir aos médicos da espiritualidade. Vamos pedir aos evangélicos, aos judeus, aos católicos. A todos que possam ouvir, em nome do amor, fazendo o bem. Este é um solo de Francisco. É um solo de congregação acumênica, sobretudo neste instante. Se possamos pedir a estes amigos Que se preparem nesta corrente do bem. Porque Cristo é de fato o ecumenismo. Para ver-nos que está Sintamos, sintamos que este instante Lembrando de Carlos de Morião. Sintamos, sintamos que este instante. Este discípulo de Francisco. Irmão do seu coração. Que a frente desta corrente. Assumbe a louvação que fazemos agora. A todos nós, senhores. Onde houver ódio, que eu leve o ódio. Pelo menos que amam, assim que o ódio. Pelo menos a palavra é de consolo. Onde eu leve a união. Que seja, Senhor. Onde há dúvidas que eu leve a fé. Ainda que seja a nossa. Onde eu leve a verdade. Ainda que a minha, a sua, a de cada um de nós. Onde há dúvidas que eu leve a fé. Como em teatro franciscanos. Ó, mestre. Nós te dizemos, Senhor. A gente eu procure mais. O quê? O que? 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 Pensemos o melhor. Façamos o melhor. O que se vive. Acreditemos nisto. Acreditemos nesta força espiritual. Se se consubstancia na vida eterna. Procura o quê? O que? 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 Queremos mais ainda agora Neste instante Limpar as nossas almas Para que esta força Pode deixar Para que esta força Que já agregada Possa passar por nós Abrimos as nossas almas Em súplica de misericórdia Cada um de nós Com seu problema a resolver Com sua situação a solucionar Por isso nós Que somos senhores espírito Passe por aqui Meus senhores Passe por aqui Meu senhor Passa senhor Passa por cada coração nesta corrente de amor e de virtude divina, que estes Espíritos infanados por bem e na caridade se olha a roupa, possam passar por todos nós, deixe a ração do bem, ah Senhor, nossas salvas, nossas salvas estão vivendo, esperando a visita do Senhor através do Senhor, abrimos a porta de nossas almas, e neste instante, vivimos na língua angolana. Misericórdia! Senhor! Sinta essa energia invadindo o seu coração Senhores Espíritos Nós sentimos de senhores Porque os senhores estão aqui em nome do amor exófilo E sabemos que os senhores param aqui, ali, onde a dor foi maior O problema mereça mais atenção Mas nós continuamos a dizer como O paiá, o paiá, o paiá O paiá, o paiá O paiá, o paiá, o paiá Obrigado, Senhor Obrigado, senhores Espíritos Alivie essas famílias, Senhor Que os senhores possam ir Nos seus ambientes de trabalho, em seus lares Aonde quer que nós sintamos a necessidade de seus presos Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Boa páscoa para vocês Até terça Beijo no coração